As Cobras Mais Perigosas do Brasil, Parte 3 Jararaca de Alcatrazis A Jararaca de Alcatrazis é conhecida como o pesadelo das cobras e você nunca deve pensar em chegar perto dela, porque com certeza você vai conhecer o céu muito mais rápido. Essa espécie de serpente brasileira é encontrada exclusivamente na ilha de Alcatrazis, que fica localizada no litoral norte de São Paulo. Se você acha que essa cobra é indefesa por causa do seu tamanho, você está completamente enganado. Nunca confie na aparência, a aparência pode te enganar. E essa serpente mede apenas 50 centímetros de comprimento, mas essa cobra possui um veneno muito potente e altamente poderoso. O veneno da Jararaca de Alcatrazis é considerado 10 vezes mais forte do que as outras espécies de Jararacas que são encontradas no continente brasileiro. E se você for picado por essa cobra, você pode ter uma paralisação nervosa, que pode te levar a falecer em poucos minutos. Comente para a parte 4.